Aqui é o Cauê, né? Começou mais um vídeo aqui, com o Tati no canal, né? E ele sumiu, né? Agora eu tô gravando a minha voz, o Cica. O que você vai mostrar hoje, Cauê? O coelho. Olha lá, gente, tem o Cica, porque o Cica parece que está bem animado. Foi isso, hein, cara? Esse daqui é o franquinho. Vem cá. Esse caixa de correr assim mesmo, né? Aí, gente, olha lá. Você vai falar, mas o que chocou a cara não tá ali? Foi o Cora que comeu. A gente descascou e comeu. Contentinho. E também, quem quiser ter um coelho, pode fazer uma caixinha pra ele, porque ele não pode ficar na chufa. Porque senão ele morre. Nem tapõe nele. E aí, as caixinhas dele que nós fez. Olha lá, gente. O olhinho, eu tô pra ele que é formando. Ele come raça e pepeaco. Tem até um peixinho lá na aquateira. Deixa eu ir lá trocar. Aí, gente, feitado. E tem uma piscina, que nós não sabemos muito, né? Nós temos uma tartaruga que sumiu. Que lascou pro céu. Vamos procurar a tartaruga? Bora. Bora. Será que ela tá ali, hein, gente? Nossa, a tartaruga sumiu. Sumiu. Vamos lá. Vamos lá no corredor procurar ela. Vamos lá, galerinha. Vamos ver se ela tá ali. Vem cá, Uê. Gente, esse corredor é muito apertado. Mas, mesmo assim, nós vamos procurar a tartaruga. Pra vocês conhecerem ela. Ai, tem uns gatinhos também aqui, sabe? Perdidos, gente. Por causa da chuva. Eles entraram pra dentro da casa. A tartaruga aqui. A tartaruga. Eita, minha tartaruga. Que coisa mais linda. Vamos jogar a manga pra ela? Vai lá buscar. Cauê. Você não quer ir lá buscar a manga pra ela comer? Ou você quer jogar pelo vitrô? Então, onde que tá a manga? Pode ser uma daquelas que o coelho não comeu. Pode jogar aqui por esse vitrô pra você não ter que passar. Tartaruga. Gente, eu ganhei essa tartaruga. Eu coloquei no WhatsApp, nos status, que eu queria uma tartaruga. E queria também ganhar coelho. E apareceu pessoas oferecendo coelho e tartaruga. Que tem uma casinha onde ela ama ficar. Ela ama ficar aqui. Aqui é meio sujo, dentro dessa casinha. Mas ela ama ficar. Agora vamos ver se ela vai comer a manga. Tchan, 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 tchan. Bora lá ver se ela come manga. Olha. Ela vai gostar da manga, eu acho. Ela tá falando. O que é que é isso, meu filho? É só porque a gente tá aqui. Ela não tá comendo. Olha só o gatinho chorando. A gente tá ouvindo ele me ama. Então, gente, isso aqui é os animais de estimação do Cauê. Dá trabalho, Cauê? Não. Eu tenho uma irmãzinha aqui. Eu vou trazer um vídeo. Mostrando ela, curtando ela pra vocês. Como que curta com o Pepe? Pela primeira vez. E mostra pro seu pai e mãe. Se inscreve no canal e deixa like. Então, pra assistir lá, quem quiser mais like e deixar mais comentário vai ganhar presente. Beijo, canerinha.